E aí, pessoal? De boa! Bora pra mais uma aula completa e hoje é essa finalização aí, olha só essa transformação, né? Eu pedi pra vocês comentarem no último vídeo, na verdade foram poucas pessoas que comentaram, hein? Mas a Maria lá comentou, pediu por favor, então resolvi trazer. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal, e tudo aqui no canal é feito pra você. Então, vamos lá, finalização eu gosto muito de fazer, já tem mais aulas aqui de finalização. Na verdade, já tem mais de 150 vídeos aqui no canal, então depois dá uma navegada aí. Comecei só tirando o excesso com a toalha, só pra não ficar muito úmido mesmo. Eu já apliquei a cera, é um dos métodos que eu faço a finalização. Algumas vezes eu coloco a cera antes, como nesse caso aí, porque assim eu já finalizo o cabelo, já fica no local certinho, fica bem bacana. É uma finalização simples, é uma finalização do dia a dia, porém é o que eu sempre falo, né? Acho super importante estar finalizando o cabelo do cliente. Primeiro porque, pô, o cliente vai ficar satisfeito. Também porque, querendo ou não, é um marketing que tá andando na rua, né? Então, faça, faça bem feito, já que tá fazendo, faça bem feito. Se você ainda não viu os outros vídeos, esse é o terceiro vídeo da série. Primeiro foi o fade, o degradê, depois foi o corte do topo e agora a finalização. Então, tá vendo que eu tô secando, seguindo o movimento natural do cabelo. Então, eu vou abrindo o redemoinho ali, o que é pra cima vai pra cima, o que é pra baixo vai pra baixo, entendeu? O que é topo é topo, o que é coroa vai pra baixo. E seguindo o movimento natural do cabelo. Atenção que o vento eu sempre deixo no máximo, no mais forte, e o calor no mínimo, nesse caso. Eu só uso o calor no médio, no máximo eu nem uso. Eu só uso o calor no médio quando eu quero transformar, quando eu quero moldar os fios, né? Moldar a fibra. Lembrando que o que seca é o vento, o calor só adianta o processo. Tá vendo que eu uso o secador nas duas mãos? Isso é super importante você saber fazer. Por ergonomia mesmo, pra você não precisar trabalhar com o ombro tão alto. Tá vendo? Eu vou seguindo mesmo o movimento natural. Você vai ver que não arrepia nada, porque eu só tô fazendo o que o cabelo pede. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, já deixa seu like aqui, que vai ajudar bastante. E uma coisa bem chata que tá acontecendo é que eu tô vendo que é 30% só dos que assistem os vídeos que são inscritos. Então, mais de 50% de quem assiste os vídeos não são inscritos. Não custa nada. Já aproveita que você tá aqui no vídeo, já se inscreve aí. E você não perde nenhuma notificação, não perde nenhum vídeo novo. Desse lado eu continuo, tá vendo? Direcionando o cabelo pra onde ele cresce, pra onde ele nasce. É um cabelo que é conectado dos dois lados, né? Você vai ver depois quando você conferir. Ou se você já viu a parte do topo, que eu conectei dos dois lados. Então, tá vendo? Agora o calor já tá no médio. Eu entro com a escova, giro pra dar tensão e levanto. Não tô levantando tanto, entendeu? É meio que só pra não ficar tão baixo mesmo. Acaba que, né? Dá um tchan, fica mais bonito. Não é um corte pra promover, apesar que o degradê tá bem bacana. Dá sim pra fazer foto, né? Na verdade, eu até fiz, porque como eu tava fazendo vídeo, gravando essa aula pra você, eu fiz foto. Mas é uma finalização que eu quis dizer, que é uma finalização do dia a dia. Dá pra promover? Dá. Quando a gente se dedica um pouquinho mais, dá sempre pra gente promover. Mesmo que seja um corte do dia a dia, dá sempre pra gente caprichar mais um pouquinho. Talvez na finalização, ou polir melhor o degradê. E fazer uma boa foto, né? Aqui no canal também já tem dica de foto. E se você está até aqui, quero te lembrar. Amanhã, quinta-feira, dia 9 de julho, tem um workshop completo, online e gratuito. Pra você participar, vai na descrição, tem o grupo do Telegram. A única coisa que você precisa pra poder participar é estar lá nesse grupo do Telegram, que é onde eu vou estar disponibilizando o link. Pra você participar desse workshop, que vai ser incrível. É algo único. Tenho preparado com bastante carinho, então, te espero lá. Agora eu passei um pouco de laque, tá vendo? Mas bem de longe, só vaporizei mesmo. Só pra dar fixação, não quero dar brilho. E agora com o pente de jacaré, eu só vou acompanhando mais uma vez o movimento natural. Só penteando a favor mesmo. Tá vendo? A lateral eu joguei pro lado mesmo. Eu gosto de finalizar com pente largo assim, porque dá uma textura bacana. Então fica uma finalização diferenciada mesmo. Tá vendo? Ali já... Como se fosse uma mecha kif ali, tipo... Não tá bem definida, né? Porque eu não queria definir. Mas como eu já tinha escovado antes, já tinha secado bem. Quando a gente passa o pente largo, já fica meio moldado ali. Então mais uma vez aí o antes, pra você ver como é que ficou. Olha só como é que tava isso. Por acaso eu gosto muito desse movimento natural do cabelo, hein? Eu só faria um fade e deixava em cima igual. Mas é o gosto do cliente. Ficou bem bacana também. E é isso. Se você não viu as outras aulas, vai estar aqui no final do vídeo também no card. Depois confere aí. Se inscreve, hein? E é isso. Espero amanhã no workshop. 7h05 do Brasil, 11h05 de Portugal. Da noite. Até amanhã. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho